No Batendo Perna desta semana você vai conferir o 21º aniversário da Feira da Agricultura Familiar de Kixeramubim. Conversamos com os produtores de alimentos dos quintais agroecológicos. Você vai conhecer todos os produtos que a feira oferece, como tem transformado a vida de várias famílias e como se tornou uma feira de referência do nosso estado. Você vai conferir tudo isso e muito mais no Batendo Perna desta quarta-feira, às 21h30, aqui na sua, na nossa Sertão TV, feita pra você. Vem bater perna com a gente!